Eu falei que eu não ia chorar, a gente chora que eu vou chorar mesmo. Eu não quero comer, mas quando eu vou comer, por exemplo, uma pizza, eu quero comer muito, porque eu vou comer só hoje, não vou comer depois, porque eu não vou poder comer, eu quero comer tudo no dia só, eu não posso. Vamos ver se você perdeu esses quatro quilômetros que você falou que você acha que você perdeu. Vamos ver. Meus amores, sejam muito bem-vindos ao Invasão Leal. Hoje a gente vai conhecer a Andrea e eu estou muito empolgada para acompanhar ela nesse processo de reeducação alimentar e emagrecimento, porque quando eu a convidei para o projeto, ela já era minha seguidora e ela ficou muito feliz, muito empolgada e até mesmo muito emocionada. Então eu acho que vai ser uma história muito bacana da gente acompanhar. Eu espero que vocês gostem, se identifiquem e tirem muitas dicas daqui. Então é isso, vem comigo. Eu falei que eu não ia chorar. Ai, não chora que eu vou chorar junto. Você está bem? Eu também. Dá licença, eu vou invadir a sua casa. Meu nome é Andrea, eu tenho 35 anos, eu sou supervisora de merchandising, tenho um filhinho de 7 anos, sou casada e eu gosto muito de desafios. Só que eu sou uma pessoa que eu tento me organizar, mas nem sempre eu consigo manter isso. Isso que é o meu principal foco. E eu estou aqui agora para te ajudar, para a gente melhorar seus hábitos ainda mais, você se cuidar, cuidar da sua família. Mas você já se alimenta bem, você tenta, como é que é? Já, eu tento sim. Cortei o açúcar por sua causa. Ai, que bom. É muita coisa boa, você é uma motivação. Estou começando a fazer, só que eu tenho umas dificuldades nos gapzinhos, que sempre a gente tem, e é isso que eu quero tentar melhorar. E eu estou aqui para isso mesmo. E seguir. A gente vai conversar muita coisa, eu vou saber da sua saúde, vai ser tipo uma consulta com o nutricionista, no caso. Vamos ver quais são as suas maiores dificuldades e a gente vai arrumar a solução para você, tá? Para a gente colocar isso em prática, porque a gente tem que ser solucionador de problemas. O negócio já é a solução. Ah, não sou eu não. Você é uma inspiração. Olha só, eu vou te dar o caminho, mas quem segue é você, então o mérito é seu. É, tem que ter vergonha na cara, né? Disciplina, eu sei, muito foco, isso precisa. Ó, eu vou aproveitar que a gente já está em pé, que a gente ainda não montou câmera para a gente sentar e tudo. Eu posso dar uma invadida na sua geladeira? Pode. E vem cá, o que a gente vai encontrar aqui de besteira? É, vamos lá, né? Aqui tem a geladeira. Você tem comida pronta ali, que eu vi arroz. Isso, mas eu não tenho comida esses arroz. Eu não como. Quando eu vou comer, é salada, legumes, às vezes o peixe, o carne, o omelete, um ovinho cozido. Aqui tem carne também, que eu fiz. Você deixa tudo separadinho, que é muito organizado. É, aqui é manga. Aqui tem salada lavada. Nossa, gente, olha como é que ela é organizada. Aí tem a massinha de pizza que você falou que ele gosta. É, a massinha dele, que ele gosta, quer comer uma pizza. Se ele gosta de pizza de mussarela, eu faço para ele. É, o que a gente também pode pensar, porque eu acho que a sua alimentação impacta muito nele, né? E é legal você começar a mudar algumas coisinhas desde agora. Eu posso mandar umas receitas de pizza mais saudável, para você tentar ir mudando? Isso, tem pizza saudável que eu faço para mim, que eu adoro o atum. Então eu fiz a massinha, né? E a que eu fiz é com massa de tapioca. Aqui é isso. Aqui eu tenho, aqui é feijão. Feijão, feijão congelado. Ah, eu amo esse programa. É, tem feijão e esse aqui é um restinho de açaí, que ainda tem. Ali é sorvete dele, não é meu, não gosto de sorvete. É tudo dele. Não, mas é verdade. Eu tenho fruta congelada, no caso, tinha banana, mas acabou. Que legalização é essa, isso é um exemplo de geladeira, hein? Tem aqui que está congeladinho, ó. Eu achei que ia dar vários esporros. Não, aqui não. Os esporros não vão ser meus. Alguns. A maioria dos meus esporros é mais no final de semana, quando você pede alguma bobeira, besteirinha. Aí você vai resolver, já conversar sobre isso. Eu falei, agora eu não posso, preciso seguir bonitinha, porque eu quero mudar meu foco e minha vida. E agora me mostra, dispensa, pra gente ver esses produtos industrializados aí secos. A gente vai botando aqui dentro. Não, eu achei assim, você é muito organizada. Eu sei que tem uns negocinhos aqui, esses doces. É, não é do Pietro. Mas você come. Não, não gosto. Bolinhos prontos. Tanto de biscoito. Essa traquina é do marido, os bolinhos é dos filhos. Mas você não cai na tentação? Fala a verdade. Não, não sei, esse eu não tenho vontade. Meu problema está no fundi. Fundi? Chocolate derretido, entre aspas. Ou na tapioca, ou com frutas, ou um brigadeiro caseiro, mas tudo caseiro. Você usa qual chocolate? É o normal, ao leite? Quando é pra todo mundo, tem que ser porque eu só pego meio amargo, ou 70, ou mais, ele não come. Mas você come pouquinho e também não é com muita frequência, pelo menos isso. Não, é mais quando eu estou muito estressada. Tá. Muito nervosa. Eu tenho hora que eu surto e eu tenho vontade de... Eu não quero outro doce. É específico. É específico. Então você se conhece. Isso é muito bom. Você sabe qual é o seu ponto fraco. Porque, por exemplo, você tem aqui um monte de biscoito e muitas pessoas caem na tentação. Tipo, por estar ali, mesmo não amando. Então você já identificou o que é que você ama. Na rua, onde que eu busco, às vezes, quando eu estou muito, que o meu trabalho, ele é bem, né? Você fica andando, né? É. Fica visitando o lugar. Tem muitos problemas. Tem dia que é muito tranquilo, mas é difícil esses dias tranquilos. Geralmente isso é bem agitado. E o meu trabalho, ele é muito complicado. Porque eu visito de 10 a 12 lojas por dia. Então uma hora eu estou numa farmácia, daqui a pouco eu estou no supermercado. E eu sempre fico em várias regiões. Cada dia eu vou para um local diferente. Então eu vou comer no carro. Eu não tenho onde cantar a minha comida. Entendeu? Fica difícil você chegar no lugar e ter acesso ao micro-ondas, alguma coisa do tipo. Então eu tento levar coisas frias para conseguir comer. Ou, às vezes, até coisas que eu esquento e vou comer frio mesmo. Não tenho muito o que fazer. Então eu não tenho uma rotina. Eu não sei aonde que eu vou estar meio-dia, uma hora. Às vezes eu me programo para tentar almoçar uma hora da tarde. Mas o local em que eu estou não dá. Então, às vezes, eu estou com uma outra pessoa que não trouxe comida. Então fica ruim. Então eu tento ver o momento que eu esteja sozinha. Que eu consigo parar o carro tranquilamente para conseguir comer. Aí aqui eu tenho farinha de amêndoas. Sal. Eu só uso sal rosa agora. Eu não uso o tipo de sal. Olha ela. É. Eu tentei cortar. Você tem barrinhas de proteína? Tenho. Como você come? Maravilhosa. Eu esquento. Aí você come o quê? De sobremesa? De lanche? É. Ontem mesmo que você estava com vontade de um docinho. Eu fui comer esse. É isso que eu acho que eu preciso, para esses momentos, ter esses chocolates mais saudáveis. Para não cair na besteira de comer coisas ruins, né? Em que momento que você come? É depois do jantar ou como? Às vezes, à tarde, se dá uma vontade, né? Mas é mais à noite que me dá vontade de comer essas coisas. Tá. Vamos identificar como é que a gente faz. Por quê? A barrinha de proteína, ela acaba sendo uma refeição completa. Então, não justifica muito você comer ela inteira como uma sobremesa. Se você já comeu um pratão de comida. É que ela é bem... É. Aí você pode comer metade, por exemplo. Tem leite vegetal. Esse cacau, ele é 50%. Você usa ele? Esse daqui eu comprei, não. Minha mãe comprou para eu fazer bolo para o Pietro. Ah, tá. Tá, de chocolate. Eu tenho cacau aqui, que eu tenho 100%. Até aqui. E tem no potinho também. Ah, então tá bom. Tá. Então eu confio. É, tá aí. E você usa, então, eritritol, que eu estou vendo ali para adoçar. Sim, eritritol e estilitol. Isso, vou variando. Então vamos sentar para a gente conversar muita coisa? Vamos, vamos. A gente já conversou muito, né? E hoje, qual você diria, assim, que é o seu objetivo? O que você quer melhorar na sua saúde, no seu corpo? Então, primeiramente, eu quero mudar o meu estilo de vida, né? Eu não estou feliz com o que eu vejo no espelho. E para isso, eu preciso mudar muitas coisas. A questão da saúde também faz parte. Porque uma coisa leva a outra. Mas a minha satisfação comigo mesma não está legal. Me conta, assim, sobre o seu peso. Você já oscilou de peso algumas vezes? Teve algum momento pontual que você ganhou muito peso? Alguma coisa que aconteceu? Me conta, assim. Ah, sempre, desde criança, sempre fui magrinha. Depois que fui ficando mocinha, fui ficando mais fortinha. Eu sempre usei 38. 38 até aqui? Ok, né? Mas depois que eu engravidei, mudou muito. Eu não sei se foi a rotina em casa, eu comecei a fazer minhas coisas. Mas se foi os hormônios da gravidez, se foi a mudança do estilo de vida, a correria. Fiquei muito tempo em casa, então cozinhava bastante, fazia bastante coisa. Então você acaba comendo muitas coisas. Eu comei muito bolo. Saiu da sua rotina, talvez, também, muito, né? Totalmente. Ficou mais desorganizada. Você fica em casa, o meu foco era o quê? Era arrumar a casa, cuidar dele, fazer as comidinhas para ele, as sopinhas, e acabava fazendo para a gente. Sempre queria ter uma coisa diferente para agradar as pessoas. Então adorava fazer bolo, nossa, bolo de vários tipos. Nesse meio tempo, teve um período que eu consegui eliminar 22 quilos. Nossa! Só que aí veio a pandemia. Aí depois da pandemia, eu me desestabilizei um pouco. Tanto na alimentação... Às vezes eu chegava na minha mãe e não comia certas coisas. Ela falava, mas só hoje come uma comida mesmo. O que a minha mãe fez. Hoje é domingo, porque eu sempre vou para lá no domingo. Então, esse só hoje, acabou sendo um dia, aí trazia para cá e ficava com vontade, estava com preguiça de fazer alguma coisa e acabava comendo. Então, desregrei tudo. Estava regradinha. É só hoje, só um, só um, que no final das contas foi todo dia e mais de uma vez no dia. Aí, aquela preguiça, hoje você não vai treinar. Eu ia para a academia, depois eu tranquei tudo. Aí, hoje não dá, hoje eu cheguei tarde, hoje aquilo. Então, você vai deixando de fazer o que você precisar fazer. Então, eu estou tudo bom. E você hoje faz academia? Hoje eu não estou fazendo academia. Eu acordo mais cedo, não vou dizer que é todos os dias. Tem vezes que... Essa semana mesmo eu não consegui ir, nem um dia. Fato de vergonha mesmo. De manhã, porque eu tenho disposição de manhã. Se chega a noite, eu não quero fazer. E eu fazia um treino rápido em casa. 30 minutinhos de 20 minutos para perder calorias. Isso é o que você faz quando você faz em casa? É. Tá, então hoje você não está matriculada na academia. A atividade física que você faz é em casa de 20, 30 minutos. Você faz em casa ou você faz aqui embaixo no clube? Aqui embaixo tem um bosque também, que às vezes eu costumo andar lá. Só que aqui na frente vai inaugurar uma academia. E aí eu vou perder minhas desculpas. Quando que inaugura? Em agosto, agora. Ai. O meu marido falou que a gente aproveita hoje a tarde, vamos lá fazer a matrícula. Aí eu falei... Aí o empecilha, eu vou deixar meu filho com quem? Assim, para a gente arrumar, né, um jeitinho. Vocês vão juntos? É o que vocês pretendem fazer? A gente gosta de fazer junto. Ah, isso é muito bom. Isso motiva muito. E ele já deu aula de dança, de zumba, de algumas coisas na academia. Já ensinou treinos também. Ele já montou treinos. Então ele tem um conhecimento. Eu ficava meio perdido e eu já sabia fazer isso. Então ele gosta? Ele gosta de fazer atividade física? Adora. Que bom. Não, então acho que isso é muito essencial. Já é um empecilho a menos. Porque quando a pessoa não está se cuidando, a gente tende a também ir nessa onda e não se cuidar também. Sim. Que ele fica em casa juntinho. Sim. Não, ele gosta. Ele que às vezes fala, amor, vamos fazer? Não, então é isso. Então ele me chacoalha. E quando eu fazia de manhã e depois ia trabalhar, o meu dia era outro. É igual quando eu faço aqui. Então, vamos botar um foco de você fazer atividade física pelo menos cinco vezes na semana? E se você não conseguir durante a semana, ai, dia muito corrido, muito cansado e tal, compensa o final de semana. E não precisa de muito tempo. Trinta minutos, no máximo uma hora por dia, você consegue fazer uma atividade realmente intensa e boa. Eu achei muito legal isso dela começar a fazer atividade física em casa e não ficar esperando abrir a academia perto da casa dela. Ela não usou isso como uma desculpa pra ficar parada. Hoje, qual você diria que é a sua maior dificuldade? Maior dificuldade, maior tentação? Dificuldade de organização, eu não sei, pra organizar meus horários. E eu não sei, parece que à noite eu morri. À noite eu não me sinto muito disposta pra fazer, eu chego muito cansada. Então eu preciso tentar fazer essa organização funcionar pra eu conseguir comer as coisas certas e não extrapolar. Não consigo entender, muito cansaço, não tenho vontade de fazer nada. Às vezes que eu chego aqui eu só quero sentar. Quero sentar, pôr alguma coisa e se aparecer na minha cabeça. Eu desligo do celular, eu não quero ver o celular, não quero ver nada. Porque eu passo já o dia inteiro no celular. Aí você fala, eu quero ver o celular na minha frente. Eu não quero, eu quero paz na minha cabeça. Eu não quero ficar vendo isso. Então tem dia que eu preciso disso. Às vezes eu tô num dia tão ruim de disposição que eu falo, amor, faz. O que você quer? Acho que, por acaso, o não ter alguma coisa pronta e se cansar, às vezes faz você comer alguma besteira. Sim. É, porque às vezes a gente chega cansado. Sim. É normal você se sentir cansada. É uma rotina muito agitada. Então assim, você não é um ET. É normal. A gente uma hora, a bateria, né, dá uma descarregada. Óbvio, né, que você ajustando a alimentação, comendo o que você realmente precisa, sem restringir demais, vai fazer com que você tenha mais energia à noite. Mas é normal ter um cansaço. Só que, se você não tiver uma organização, vai fazer você acabar comendo besteira. Isso acontece muito. Então às vezes preparar a comida, né, no início da semana, um dia pra semana toda, faz com que você já tenha uma coisa pronta e você não precise preparar e aí dá aquela preguiça e pega uma besteira e tudo mais. O meu problema à noite também é que eu cresci comendo bobeira. Pão. Lanche. Minha mãe não tinha hábitos de jantar. Então eu não criei essa cultura. Mas você pode fazer um... Preciso... Uma panqueca, uma... um omelete. Omelete. Porque às vezes eu vejo uma salada, por exemplo, tem dia que eu estou naqueles meus dias, né, eu não quero salada. Eu vou querer outra coisa. Aí você vai falar, você quer o quê? Uma salada ou tapioca? Eu quero tapioca. É porque salada não é a comfort food. Para pra pensar. Não é. Você tá cansada, você tá estressada, com fome, vai querer comer folha, não vai querer comer folha? Folha, legumes, não tenho vontade. À noite, não sei, não me dá aquela vontade de comer isso. Sopa você gosta? Gosto. De repente uma sopa vai ser uma coisa que vai deixar o estômago mais quentinho, vamos dizer assim. É uma coisa que às vezes eu já tenho pronta. Você que gosta de se organizar, o que você faz? Faz um panelão de sopa, deixa já nos potinhos na quantidade que você comeria, na quantidade de um prato. Tá. E aí na hora que você for comer, você simplesmente pega essa sopa, bota no seu pratinho e esquenta. Entendeu? Mas uma coisa que muita gente erra na hora da sopa, fala assim, a sopa é dieta, tem que fazer sopa. Beleza. Não bota uma carne ali dentro, um frango, não come um ovinho à parte. Então você vai comer só vegetal, daqui a pouquinho você vai estar com fome. E quando a gente fala também em excesso de peso, é uma coisa que deixa mais cansado mesmo. Então naturalmente com a reeducação alimentar, perda de peso, vem essa energia, vem essa vitalidade. É, porque quando eu me alimento bem, eu percebo que à noite eu estou melhor. Tá vendo? Bom, eu não quero comer, mas quando eu vou comer, por exemplo, uma pizza, eu quero comer muito. Porque, ah, eu vou comer só hoje, eu não vou comer depois, porque eu não vou poder comer, e quero comer tudo num dia só, e não pode isso. Esses pensamentos. Quando a gente come uma besteira, o que impacta mais não é nem só a frequência que a gente come, mas o quanto a gente vai comer naquele momento. Então, é diferente você comer dois pedaços de pizza, de você comer dez pedaços de pizza. Então você consegue minimizar os efeitos e até não ter algum efeito, se você comer pouco. É, mas quando você começa a comer, eu sinto que eu tenho vontade de comer mais outras vezes. Isso que não é bom. É, dá uma ativa, né? Ativa. Por isso que é bom tentar... Não ter. Não ter. E ter as opções boas para aquelas escapadas. Sim. Você dorme bem? Não. Demora a dormir e acorda durante a noite? O que é que é? Eu demoro para dormir porque eu vou dormir tarde. Minhas oito horas sagradas de sono eu não tenho. Isso realmente. Igual minha mãe fala, vai dormir, você precisa descansar, tá bem. Só que eu tenho uma cabeça que eu acho que não é normal. Falar, mas se eu for dormir, eu não estou relaxando, eu preciso relaxar minha mente, eu quero assistir minha série, por exemplo. Quero desconectar um pouco, depois eu vou, mas nisso você fica num ciclo vicioso, quando você vê já é quase uma hora da manhã. Você perde o sono porque você acaba se entretendo vendo um filme, uma série. Isso, mas como eu tenho acordado muito cedo, às vezes eu começo a cochilar no sofá. Quando eu começo, eu já vou deitar. Aí geralmente onze e meia, por aí, para acordar entre cinco e meia, cinco quarenta até seis horas. Aí você está vendo que é mais um ponto que de repente faz você ter muito tempo que eu faço na noite. Isso, sim. Para mim o dia é muito curto, vinte e quatro horas não dá para fazer tudo o que eu gostaria. É. É triste isso mesmo, a correria, né? Tempo para ir para o trabalho, tempo no trabalho, tempo para voltar. Eu estou fazendo EAD à noite também, tem as provas para fazer. Você estuda? O que você está fazendo? Marketing. Ai, que legal. Então... Você está na corrida, né? Mãe, mulher multifunções. Então... Gente, olha só, ela já está sendo uma inspiração para todo mundo aí que está assistindo, porque você é muito focada. Você não tem um local de trabalho fixo, você vai visitando lojas, você leva a sua comida, você... Nossa, você faz muita coisa. Você está de parabéns, viu? É, eu tento fazer na maior parte do tempo. Obrigada. É, então eu acho que o que a gente tem que tentar fazer? A alimentação saudável não pode ser um peso para você. Você já tem muitas bandejinhas aqui para lidar, para segurar e equilibrar. Então, eu acho que fazer uma quantidade grande para a semana inteira, né? E tentar fazer sempre coisas muito simples e muito práticas, deixar a coisa congelada, como você já faz, né? Deixar essa sopa, que é uma coisa de SOS. Você, por exemplo, tem atum em lata. Então, pega e faz um omelete que você bota o atum em lata. Faz um sanduíche que você bota o atum, uma pastinha com as torradinhas. Então, eu acho que essas coisas práticas para a alimentação saudável não ser um peso para você. É, eu estava restringindo muito os alimentos. Acho que foi isso que eu estava muito sem opção. Você se considera, assim, uma pessoa mais ansiosa, mais calma? Extremamente ansiosa e acelerada. Deu para ver, não precisava perguntar, na verdade. Muito, muito. Mas só para checar. Me conta o que você ama. Mas pode falar tudo. Saudável, besteira também. É importante eu saber para a gente poder pensar em uma receita legal. Eu amo bolos, mas eu comecei a cortar os bolos. Pizza é uma coisa que é um problema para mim. Se for falar das besteiras salgadas, assim, o que eu fico pensando, poxa, eu não vou poder comer é pizza. Pizza é o que você mais ama. É. Depois vem o lanche gourmet. Tipo o hambúrguer? É. Che salada, digamos assim. O gourmet. Esses dois. Tá. Eu sinto aquela neura que quando eu preciso, igual, eu estou regradinho. O pessoal fala, ah, é o dia do lixo, vou comer uma coisa diferente. O que vem na minha mente? Ou é pizza, ou é o louco. É o que vale a pena para você. Exato. É o que vale a pena ganhar umas calorias por causa de... É como isso? E, ó, você falou que doce e chocolate é derretido, né? É, doce é mais esse mesmo, que é o que eu tenho vontade. Já sabe. Pode pegar um chocolate que tenha uma porcentagem maior de cacau, mas não precisa ser 100%. E aí você derrete, você pode até derreter com um pouquinho de leite vegetal, assim, para ficar uma quantidade maior. E você usar com umas frutinhas e tudo mais. Um creme de leite fresco, pode? Pode. Eu acho que o meu desafio mesmo vai ser incluir sempre a atividade física comprometida 5 vezes por semana, né? E o dormir cedo, porque... Minha maior dificuldade, acredito, vai ser a organização. Encontrar um tempo para eu conseguir me organizar e fazer tudo dentro do possível. Eu tenho uma rotina muito agitada, muito estressante, então é isso que me leva a comer coisas que não deveria. Eu acho que você tem que entender, assim, às vezes a gente vai dormir tarde, a gente está querendo ver filme que você falou, distrair, conversar e tal. Mas, assim, como é que você vai estar se sentindo no dia seguinte, para a sua rotina, para tudo que vem pela frente? Ó, então eu acho que é isso. Agora a gente vai fazer a pesagem. Tá. Para a gente poder comparar daqui a três meses e ver o que a gente conquistou. Sim. Vai pegar firme? Vou. Tá comprometida? Vou. Tá prometido? Tá. Não, prometo. Então tá. Eu vou pegar, vou puxar a sua orelha. Não, pode puxar. Quando você tem alguém te motivando, eu vou ter que mostrar o que eu como, o meu dia a dia. É diferente que você tenha alguém ali. Mas aí é a pegadinha que a gente não pode cair. Por quê? Isso aqui é um começo. Mas não vai virar um hábito. Que assim seja. Entendeu? É diferente, é o início que você precisa. É pegar na mão ali, né? Então é isso. Vou te mostrar, o caminho é esse. A Andréia tá super, hiper empolgada. Isso é notável. Então eu acho que ela vai se empenhar bastante nessa mudança. Ela tá muito animada. Parece que o marido dela também tá dando bastante apoio. Então bora. Hora da verdade. Vamos ver. É, e uma outra coisa que é importante, né? Que sua gordura visceral, ela tá elevada. A gordura visceral é aquela abdominal. E isso é muito perigoso, vamos dizer assim. Porque a gordura, ela é um tecido que tem bastante toxina. E se a gente tem bastante toxina perto justamente dos nossos órgãos, é perigoso. Mas assim, com a perda de peso, naturalmente isso vai sendo reduzido. É, e a que mais incomoda, né? Essa daqui. Ela vai resolver. Vai, 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 vai. Participar disso pra mim tá sendo um presente. E em conhecê-la, né? Tá de perto da Thaisa. Poder participar, tá perto, ter uma mentoria de uma pessoa que você admira, é tudo de maravilhoso. Então eu não tenho palavras. Eu tô muito ansiosa. Motivada pra fazer tudo dar certo. Eu não fui na verdade a certo, porque ela sempre fala isso, tudo dá certo. Ela é uma pessoa iluminada, por Deus. Eu falei que ela mudou a minha vida, né? Minha forma de pensar. E acordo mais cedo por causa dela. Então sempre certas coisas que eu penso. Poxa, ela faz assim, dá certo. Já foi tão ruim pra ela. Ela conseguiu. Por que que eu não vou conseguir? Então o que eu estou mais ansiosa é por causa disso. Porque pra mim é uma inspiração. É uma pessoa que eu vou ter esse contato. Vou poder mostrar a minha rotina pra ela. Vou poder explicar, né? Como que eu faço tudo. E mostrar que eu vou conseguir. Isso é muito bom. Então eu vou me sentir feliz em mostrar que eu posso. Ó, a gente vai começar um trabalho durante esses três meses. Mas ele vai continuar depois. Porque ainda tem muito resultado pela frente. A gente não pode achar que a gente se alimentou de uma forma, né? Durante anos. E que a gente, no estralagem deles, tudo muda de uma vez. Não é assim. Não, entendi. Tá com paciência? Tô. Tô bem tranquila. Agora eu tô mais calma. Então tá bom. Não fica com medo. Porque eu não arranco pedaços, sabe? Só puxo um pouco a orelha. Não, mas se for necessário, pode puxar. Mas eu espero que você não precise. Então tá bom. Eu sempre falo assim com os meus pacientes que, numa primeira consulta, pra uma pessoa que não conhece nada do próprio corpo, ela tá começando a se conhecer naquele momento. E eu tô começando a conhecer ela também. Então a gente vai entender o que dá certo pra ela. Quais são as maiores dificuldades. E a gente vai ajustando ali tudo no meio do caminho. E a gente vai ajustando ali tudo no meio do caminho. Um mês e meio depois, estamos na metade. Como é que você tá se sentindo? O que aconteceu nesse período? Me fala. Foi uma transformação, assim, dentro de mim. Você foi maravilhosa com a dieta. São coisas da nossa realidade, do dia a dia. Eu estou comendo bem. Ela tá me mandando foto de todos os pratos dela. Super bonitos e saudáveis. Nem sempre ela tá fazendo como tá no plano alimentar. Mas não quer dizer que ela não esteja comendo algo saudável. Então ela tá fazendo substituições, de acordo, às vezes, com o apetite dela. Algumas coisas não muito saudáveis. Tipo, um dia ela juntou suco verde. É só carboidrato, sozinho. Não dá saciedade. Ela teria que comer alguma coisinha junto. Nem que fosse um ovinho, entendeu? Mas eu acho que a gente vai adaptando. Ela vai aprendendo quais são as combinações que vão dar mais saciedade pra ela. Que são mais saudáveis. Certas, erradas. A Andrea, ela tá super empolgada. Ela começou os treinos fazendo em casa. Eu montei o treino por uma plataforma, um aplicativo onde eu acompanho. E tenho os acessos dela todos os dias. Tem um relatório semanal. E nesse relatório eu vi que ela acessou muitas vezes. E também ela posta todos os dias nos stories. Tá sempre marcando, postando os treinos, foto e vídeo. Tá muito legal. E eu vejo que ela tá muito empolgada. E também ela tava esperando a academia perto da casa dela inaugurar. Porém, eu achei legal que ela não esperou a academia abrir pra ela tá iniciando esses treinos em casa. Agora, a academia inaugurou. E eu montei um novo protocolo de treino pra Andrea. Eu acho que ela vai ter mais resultados treinando na academia. Ela vai ter um maior aporte. Mais aparelhos. Que vão ajudar ela a construir massa muscular. Essa construção de massa muscular vai ajudar ela a aumentar o gasto metabólico basal dela. Que é aquele gasto que ela tem em repouso. Em casa, também dá pra ter esses ganhos de massa magra. Porém, é um ganho mínimo comparado ao treino que ela vai fazer na academia. Eu acho que ela é a que tá mais fazendo os treinos. Será que é ela que vai ter mais resultados? Eu consegui ainda eliminar 4 quilos. Achei um pouco pro tempo. Não sei se... Ela tava achando aqui em outra. Ela tava falando que eu ia brigar com ela porque ela perdeu só 4 quilos em um mês e meio. Eu tô falando pra ela, gente, que 4 quilos em um mês é bom demais. Assim, é perfeito. É muito bom. É óbvio que cada um tem corpo. Tem gente que perde um pouco menos. Tem gente que pode perder um pouco mais, né? Dependendo do tamanho da pessoa. Mas assim, 4 quilos é assim, de olhar pro céu e agradecer. É o negócio que diz assim, a pessoa tá fazendo certo. E você me disse que antes você ficava cortando todos os carboidratos. Aí você perdia o quê? Quanto que você perdia? Quase 1 quilo por dia. Mas mantinha? Não. Porque depois teve uma vontade louca de comer hambúrguer, pizza, doce, tudo que eu sempre amei comer. Aí você comia logo e voltava. Aí recuperava. Estou me sentindo melhor. E antes que eu, igual eu te falei, que eu eliminava até 1 quilo, eu não comia direito. Eu não tinha carboidrato nenhum. Nem no café, nem no almoço, nem no jantar. Então você perdia 1 quilo, sofrendo, mas você não mantinha ele. Não. E não quer dizer que era de gordura, tá? Podia ser massa muscular. É, e podia, achava que estava bom, eliminava tudo isso. Mas se você vai comer direito, que é o que eu tô comendo agora, ainda tô conseguindo eliminar. Eu acho que eu fui um pecagoísta mesmo. Agora que você tá botando pra fora, você tá percebendo. Sim. Que bom. Pelo menos eu tô comendo de verdade. Pessoal, ah, você para de fazer dieta maluca. Eu falei, não, agora eu tenho uma nutrilinda maravilhosa. Ficando direitinho, eu tô conseguindo manter. Graças a Deus. Não, mas olha só, 4 quilos é muita coisa em um mês. É muito bom. Ainda mais se você estiver mantendo massa muscular. Porque eu também vi que você tava fazendo atividade física direitinho, todo dia. Você tava postando, marcando. Hoje eu fui elogiada pelo professor da academia, nossa, tá focada. Vem no sábado, eu falei, todos os dias. Estava fazendo treino em casa. Ela foi pra academia, hoje é sábado, ela estava na academia. Foi linda e bela, né? Tem que manter. Amanhã não abre, mas eu vou fazer o treino em casa pra não perder o ritmo. Não adianta. E agora eu tô conseguindo ter uma alimentação saudável. Com umas coisas sem culpa, até os doces que você liberou comer. Eu não tô sentindo vontade de comer. Isso que eu tô achando ótimo. Tô conseguindo manter, estou ficando muito tranquila. E teve até alguns dias, na verdade eu acho que tá acontecendo com frequência, de você não tá tendo fome à noite, né? Não. Você falou que você almoça, mas aí não tem fome à tarde, à noite. Estou tomando café umas 5h40 da manhã. Se eu almoçar meio dia, aí eu sinto um pouco de fome à noite. Se eu almoçar umas 2h da tarde, eu não sinto. Eu não sei se é a quantidade de líquidos, que eu tô tomando muita água, chá, não sei. Eu não acho que a água mata a fome. Ela até pode encher a barriga na hora, mas assim, você tá com fome e você bebe água, você vê que a barriga faz... Então eu acho que é interessante a gente entender, mas assim, cada um é único, né? Cada um tem um apetite. Sim. Então é avaliar. Mas, o que você me falou. Ah, eu não senti fome, aí eu não me jantei, e aí eu deitei e comecei a sentir fome. Então, você sabendo que isso é um padrão, que você vai acabar sentindo fome em determinado horário, já come alguma coisa antes. Tá, mas aí no caso, como eu não jantei, eu como alguma coisa correspondente ao jantar ou ao lanche da noite? Não, correspondente mais a um jantar. Eu acho que é importante você ter um aporte proteico. Porque esse lanche da noite que ela tá falando é que eu sempre deixo, assim, no plano alimentar, uma opção de lanche extra, né? Então, ah, se eu tiver fome entre o café da manhã e o almoço, o que eu posso comer? Às vezes a pessoa fica um pouco perdida. Ah, come uma fruta com umas castanhas, com umas sementes, uma coisa pequena, tá? Então eu dou algumas opções de coisinhas pequenininhas, caso tenha fome, não caso queira beliscar. Então, na verdade, eu acho que o ideal nesse momento é uma coisa proteica mesmo. Nem que você tome um whey protein. Ah, porque eu não tô com muita fome, é só, sabe, pra ter uma porta proteica, uma omelete. Alguma coisa proteica. Você antes beliscava bastante? É, porque assim, eu trabalho na rua, cada hora eu tô num lugar, no mercado. Então eu beliscava, às vezes eu tomava um açaí, um fundi, um fundi, que tinha ganhado, ah lá. Então eram as minhas tentações. Agora eu até comprei um chocolate 85%, deixei, eu tenho o cacau 100%, dá pra essas horas que dá vontade do doce, mas eu não tô sentindo vontade de comer doce, isso que eu... Mas tudo bem, se você sentir... Achei ótimo! Se sentir, faz a comida da receita, uma panquequinha de lanche da tarde... Teve algumas coisas também, que eu percebi que ela substituiu, por exemplo, um dia que ela comeu pamonha saudável, com os ovinhos no café da manhã, então ela fez super certo. Como a pamonha é rica em carboidrato, eu tinha passado pra ela pão ou tapioca, ela substituiu o pão ou a tapioca pela pamonha. Mas ela botou dois pedaços que me parecem bem grandes. Então ela tá fazendo substituições saudáveis, mas muitas vezes não na proporção certa. Por mais que seja saudável, e eu tô super feliz com isso, pode prejudicar um pouquinho os resultados. Porque no final das contas, o emagrecimento é você consumir menos calorias do que você tá gastando. Então mesmo que seja saudável, aquela pamonha que ela colocou ali, se ela estiver comendo em excesso, e se todo dia isso for um excesso, pode prejudicar os resultados. Só a gente atenta pra essas quantidades, que às vezes, mesmo que seja uma substituição saudável, o que é incrível, você não fez errado. Zero. Se a gente tá no objetivo de emagrecimento, se todo dia a gente faz uma troca que na verdade é numa quantidade um pouco a mais, a gente pode tá não tendo resultados, de repente. Mas não é o caso porque você está tendo muitos resultados. Mas é só uma coisa pra gente ficar atento também na quantidade, mesmo sendo saudável, é importante, né? Porque no final das contas, o emagrecimento é você consumir menos calorias do que você gasta. Entretanto... Eu concordo com você, porque na verdade, agora que eu tô correndo longas distâncias, eu tô... Ai que bom, eu tô gastando muita caloria, eu posso comer um pouco mais. Mas... Não é também quanto menos a gente comer, mais e mais rápido a gente vai emagrecer. Sim. Porque também o nosso corpo, ele precisa passar por um processo, né? Não tem como a gente... Nossa, essa semana eu fiquei sem comer absolutamente nada durante uma semana. Quer dizer que você vai emagrecer tudo que tem que emagrecer? Não. Não adianta, você vai ficar no tédio depois. Vai soltar, vai ficar doente. É... E da forma que isso tá sendo, é uma coisa natural. E é igual você falou, vira um hábito. O pessoal, ah, você tá fazendo dieta? Eu falei, não, não estou fazendo dieta. Isso é reeducação alimentar. Tô aprendendo a comer direito. Virou militante da alimentação saudável. Isso é importante. Eu corrijo as pessoas quando eles falam, ah, você tá de dieta. Eu falei, não, não é dieta. Estou comendo certo. Ah, e os doces? Eu falei, eu substituo por coisas que eu posso. Tá tendo muito desse negócio de pessoas ficarem falando, ah, tá fazendo dieta, ah, tá isso, tá chato, tá isso. Ah, mas... Não vai comer? Eu falei, vou. Tem, indo no lugar que tem o que eu posso comer, comida de verdade. Arroz, feijão, legumes, salada, proteína, tem qualquer lugar. O que estou ficando bem cansada é porque é a parte de você fazer sua própria comida que eu tenho que levar pra trabalhar. Então eu como em casa, eu levo a minha marmita do almoço. Se eu vejo que eu vou demorar muito, eu levo também alguma coisa pra comer à tarde. Uma coisa que eu admiro muito a Andrea pela dedicação em levar todas as refeições dela pro trabalho, sendo que ela não trabalha no escritório, gente. Ela leva a marmita, ela come no carro, ela dá um jeitinho, ela tá realmente se dedicando, achei isso muito legal. Eu te admiro demais por conta disso. Você consegue ver até nas fotos, né? Eu posso ver até na perna, assim, tiro, é a realidade. Eu procuro um lugar mais tranquilo onde eu estiver no dia a dia, no meu trabalho, paro, passo minha pausa, como. Geralmente fico vendo seus vídeos, nessa hora que eu vejo seus stories, alguma coisa, às vezes à noite também é a mesma coisa. Mas é muito bom. E eu acho que as pessoas têm que tirar esses paradigmas da cabeça, essas desculpas. Ah, não dá, não tem como. Se eu fosse pensar na desculpa, eu não tenho. A pessoa fala, nossa, mas você nem esquenta. Eu falo, eu esquenta em casa. Se tiver que manter ali... É fazer a mesma coisa. É manter, entendeu? Ou pode fazer um saladão. Vou comer do mesmo jeito. Sim, mas eu não ligo de comer. Até o feijão tem um pote térmico, eu coloco ele, dá pra levar de boa. O arroz, a carne... Um pote térmico, não é nem a bolsa térmica? Dá essa dica aqui pra gente. Tenho, tenho um pote que era até o que eu tinha comprado pra ele, que eu levava a papinha dele. Olha! E conserva super maravilhoso. Olha aí, gente, a dica de você ter um feijão quentinho na sua marmita sem você esquentar. Exato. Você se esforça mesmo, viu? Eu acho isso muito legal que você tá fazendo. Eu já mantenho, né? Não tenho o que fazer, precisa. E é gostoso você preparar as suas próprias comidas. Eu tô fazendo uma quantidade legal, congelo algumas coisas, outras não. Mantenho pra sete dias, vou variando. Algum legume ou outro, mas bem tranquilo. Legal, que bom. Você acha que você consegue manter pra sempre ou você acha que em algum momento você pode desanimar? Não. Voltar pra hábitos anteriores? Não. Você teve uma noção. Teve uma festa que eu fui, todo mundo tomando refrigerante. Eu não escolhi. Ah, só hoje. Não, não vai me atrapalhar com meus objetivos. Eu não quero. É assim que eu gosto, estou orgulhosa. Obrigada, eu vi, fiquei de boa. Sabe, vi pessoas comendo doce, pizza. Tranquilo. Dá pra fazer da forma saudável. Mas eu acho que agora você mudando os seus hábitos e você estando já há bastante tempo sem consumir açúcar e tudo mais, você dificilmente vai ter esse surto por doce. Porque você já diminuiu esse vício em açúcar, entendeu? Sim. Não tomo mais café adoçado faz muito tempo, entendeu? E quando der vontade tem os doces saudáveis, que são maravilhosos. Ah, isso. Tem um... Eu acho que se eu voltasse a fazer isso ia ser falta de vergonha na cara mesmo, porque eu já aprendi e é gostoso. Não é ruim. Se fosse uma coisa ruim, mas não é. Tá vendo? Entendeu? Manda um recado pro pessoal. Gente, comer saudável não é ruim. Só você saber fazer as escolhas perfeitas, certo? Usa os ingredientes corretos, faça substituições, troca o azúcar pelo xolitol, eritritol e tá tudo certo. Vai ser feliz. Vamos pesar? Vamos. Vamos ver se você perdeu esses quatro quilos que você falou que você acha que você perdeu. Tá. Vamos ver. Não sei se a gente vai revelar agora não, gente. Quatro quilos. Menos quatro quilos. Ai, que alívio. Lembrando em consideração que você comeu hoje, né? Você bebeu rápido, fez atividade física. Sim. Estou vestida, né? Vamos tirar. Ó, 80.6. Ela tava com 84.1. Então quase quatro quilos, mas levando em consideração que você comeu e tudo. Então... Tá indo. Tá vendo? É um caminho ainda pela frente, mas eu tenho que manter. Tá. E é uma mudança pra sempre. Não é assim, ah, é só até eu atingir um objetivo. Não. Não, porque senão volta tudo de novo. Não adianta. Aí você não quer, né? Não, não. Mas a gente não vai ter muito resultado. Tá, eu já estou até me sentindo melhor. Às vezes eu, olha, olha, a xixi que aqui afina mais. Aí você falou, o que você acha? Ele já deu pra perceber. Ele falou... Tá gostando? É. Ai, mas tá bem melhor. Minha autoestima já está melhorando. Estou me sentindo mais feliz, mais à vontade. Estou menos nervosa. Estou doida pra daqui a um mês e meio a gente ver se você realmente manteve. Porque não é pra desanimar. Muita gente, ai, já perdi, tô podendo um, tô podendo um e volta pra estar casero. Senão eu ia fazer isso. Não. Eu não vou te decepcionar e nem vou me decepcionar. E quando acabar também não é pra você voltar. Não, não. Eu quero voltar, né? Ficar com uns 50 e alguma coisa. Depende do... Cada pessoa tem uma... Vai demandar um tempo. É difícil que, na verdade, não existe em um mês você perder... Impossível. É, 20 quilos. Se você perder 20 quilos em um mês, você tá com algum problema de saúde. Então, você tem que ir correndo no médico. Você tá fazendo tudo errado, você não tá comendo nada, né? Mas é aquilo. É um processo. Pra você perder 3 quilos, você precisa primeiro perder 1 quilo. Né? Na verdade, eu diria mais até. Pra você perder 1 quilo, primeiro você tem que perder 100 gramas. Depois 200, 300. Então, é realmente... É pouco a pouco. É um processo. E vai acontecer. Combinado? Uns poucos, com certeza. Mas tá tudo certo. Então tá. Já vai acontecer. ки se você perder o seu tempo e eu vou fazer cheio de uma, Jasper de Friar. Já vai acontecer... Tão 6 ó 0. Tchau. 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 Chegou o momento. Expectativas. Se eu estou pensando, já é fruta e queijo, você já viu. Vamos para a hora da verdade. Vamos lá. Você estava com 84 e 200. Isso. Quase 7 quilos a menos em 3 meses. Tá feliz? Eu estou. Porém, igual eu falei, eu achei que ia ser mais. Eu me cobro pra caramba. Olha só. Já conversamos sobre isso, que a gente coloca uma régua que não existe. A gente coloca umas coisas que não são possíveis. Você, com 1,57m, perdeu 7 quilos em 3 meses. Isso é muito bom. Sabe o que eu vou te falar? Eu falo isso, mas visivelmente eu noto mais do que na balança. Quando eu olho, eu vejo. Eu sei pela... Às vezes eu vou no espelho, eu começo a olhar aqui, eu vejo minha perna, eu vejo diferente. Tá usando o M. Exato. Diminuiu. Então, melhorou. Eu tinha perdido todas as minhas calças, que já eram grandes. Estão bem folgadas. Eu falei, eu preciso comprar mais calças novas. E vi que tinha umas que não serviam antes, que ficavam apertadas. Eu fui usar e elas estão folgadas. Graças a Deus. Que bom. Preciso realmente comprar roupas novas. Eu estou feliz. Graças a Deus mesmo. Você demorou quanto tempo da sua vida pra ficar acima do peso? Uns 20 anos. Em 20 anos você veio ganhando peso. E você em 3 meses eliminou 7 quilos. Isso é muito bom. Muito bom. Parabéns, viu? Porque tem que ter muita força de vontade. Tem que ter muita dedicação. E você conseguiu. E está conseguindo porque não terminou agora. Não, não vou parar. Mesmo depois que chegar no meu objetivo, o foco é manter. Não só pela estética, mas pela saúde. É isso. Obrigada. Eu só agradeço por ter te conhecido e ter conhecido todos vocês. Obrigada mesmo. Eu acho muito curioso como as pessoas não conseguem, às vezes, enxergar que elas tiveram um resultado muito bom. Elas diminuem muito aquela vitória. Eu acho que, na verdade, é uma falta de noção do muito e pouco. Ou do que é possível. É, eu acho que é falta de noção do que é possível naquele tempo. O resultado dela foi incrível. E foi muito saudável. Gente, não. Tudo isso que ela perdeu em três meses é muito bom. E que ela mantém agora. Você manter a consistência, a constância. Conversar com pessoas que também estão fazendo isso, que estimula muito. Eu estou, além de estar nesse projeto da Invasão Leal, estou também na Comunidade Leal, que é muito bom. A gente te ajuda. Você vê as meninas conversando, se estimula. Pega dicas umas das outras. Você está desanimada. Você vê alguém postando alguma foto. Pô, estou fazendo tal coisa. Você se anima. Então, é legal você pegar exemplos de pessoas que estão na mesma situação que você. E conteúdos também. Tanto que você posta, que outras pessoas postam. Sabe? Você vê que não é uma luta só sua. Você não está sozinha. Então, é nessa hora que você para e pensa. E se olha também no espelho. Como você está agora? Onde você quer chegar? Vale a pena? Eu preciso disso? Entendeu? Então, pensar nisso antes de você dar aquela escorregadinha. Eu amo isso. Eu já vi você falando isso. Eu preciso disso. Eu amo realmente isso. Vale a pena? Então, eu estou me fazendo essas perguntas. Para não escorregar. Me conta para você qual foi a maior transformação. A maior mudança. Além dos hábitos alimentares que eu senti uma diferença foi nas dores. Dor de cabeça, por exemplo, eu tinha praticamente todos os dias. Eu não senti mais. Eu acho que com a constância dos treinos, a boa alimentação fez uma diferença enorme. Eu não sinto mais dor de cabeça. Isso já é libertador, né? E o meu corpo, visivelmente, eu já consegui notar muitas diferenças. Diminuindo o tamanho das coxas, afinando a cintura, nos braços. Então, é gratificante você começar a ver o resultado. Tentações, eu não vou negar que eu passei. Porque todo mundo é humano. Não adianta dizer que você não passou. Sempre você tem uma tentação, uma queda por alguma coisa. Eu acho que o principal é você controlar o seu emocional. Porque eu acho que é isso que atrapalha. Eu tive momentos muito difíceis nesse período. Questão de problemas de saúde, problemas com a minha mãe. Coisas que me deixaram mais sensibilizada, ansiosa. E a gente tem que saber contornar tudo isso aí. E também saber balancear isso daí. Pra não escorregar, né? Saber levar a vida, não desandar. Uma vez que você comer isso, não comer sempre. Eu não vou mentir de ser hipócrita e dizer que eu não comi um doce. Eu comi num dia. E minha perdição é um fundi. Agora eu já falei, eu amo fundir. Mas isso não pode virar uma falha. Agora tem que manter e continuar progredindo, né? Porque a gente teve um resultado que a gente tem que falar Ah, tive resultado, vou comer um negocinho que eu tô podendo. Porque aí a gente volta pro início de tudo. Não, porque eu aprendi. Porque assim, não adianta você se matar a semana inteira. Chega no final de semana aquele dia do lixo que a pessoa quer fazer. Que você vai perder tudo o que você conquistou na semana. Eu vou ganhar o que eu talvez tenha conseguido eliminar. Eu vou voltar pra estar casera. Então eu vou achar que não tá funcionando. Eu vou me frustrar de novo porque eu vou achar que não tá dando certo. E eu de verdade tô muito feliz por você. Não é fácil mudar. Você conseguiu. E eu acho que você vai a partir de agora mostrar pra várias pessoas aqui que vão se identificar com você, com a sua história, com a sua rotina. Você vai mostrar pra essas pessoas que é possível realmente. Eu achei que treinar todos os dias vai ser muito difícil. E eu peguei gosto. Até teve um dia que meu marido falou, nossa, tá tão cansada. Fica hoje. E eu falei, não, eu preciso ir. Então, sempre coloco meu despertador às 5 horas da manhã. Tomo meu café feliz e vou pra academia. E, assim, eu sigo. Levo minha marmitinha pro trabalho. Faço minhas refeições. E sigo meu foco. Então, acredito que vai ser super fácil, sim. Com certeza. Ela realmente treinou todos os dias. E isso ela tava dedicada. Porque ela postava foto, me marcava, marcava o Léo. Então, assim, faça chuva, faça sol. Ela tava lá. Então, obrigada por participar. Obrigada por expor sua vida também. Porque a gente se expor, né, é muito difícil. É a gente se abrir, botar a nossa vulnerabilidade. Assim, a amostra. É difícil. Então, obrigada e parabéns. Ah, não é fácil, mas pra mim foi um presente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E você transformou a minha vida. Não só a minha, como de outras pessoas. Então, eu que tenho que agradecer. Tamo junto. Obrigada por mim. Tamo junto. Eu espero muito que vocês tenham gostado da história da Andrea. De acompanhá-la nesse momento. Que você tenha se identificado. Comenta aqui o que você achou. Curte esse vídeo. Se inscreve aqui no canal e ative as notificações também, hein. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. E no próximo episódio, você vai conhecer a história da Rosângela. Eu emagreci. Tomei remédio pra emagrecer. Eu era viciada em remédio. Sempre que eu tento fazer um regime, quando chega no quarto dia, eu meto o pé. Já desisto. Mas vamos ver aqui sua gemadeira. Deixa eu ver isso aqui. Você quer ver o que? Cerveja? Eu quero ver tudo. Aqui, ó. Cerveja. Mas você gosta muito de cerveja? Mas você pode tomar cerveja? Eu sou Rosângela. Tenho 47 anos. Eu trabalho. Eu sou assistente administrativo. Às vezes, lá na empresa eu peço bolo. Aí também você acaba comigo, né? Aí você acaba comigo. Meu foco é perder 10 quilos e entrar em umas roupas que eu tenho guardado ali há anos. Não dei. Não doei. Quero entrar naquelas roupas. Pode comer. Arroz, batata, tudo vai depender da quantidade e com o que você vai comer. Batata frita? Não, né? Não. Como é que não fica com fome? É de querer roer até o rodapé da parede. Mal começou. Na verdade, ela nem começou. Porque nem o plano alimentar ela tinha recebido. Mas ela já tava perguntando das besteiras que ela poderia consumir. Então, eu tô um pouco preocupada, assim. Será que ela tá realmente focada? Será que ela realmente quer mudar? Vai? Seguindo? Tchau! 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 Tchau!